Justiça nega pedido de indenização feito por modelo trans contra Siqueira Júnior. Olá, eu sou Mayara Macedo e trago os principais destaques do dia. A justiça negou um pedido de indenização feito por Viviane Beleboni, modelo trans que processou o apresentador Siqueira Júnior por danos morais. O processo em questão foi movido após Siqueira usar uma foto de Viviane durante a Parada Gay de São Paulo em 2015, no telão do seu programa Alerta Nacional. Na ocasião, Siqueira falava sobre um homicídio cometido por um casal de lésbicas. O juiz responsável pela decisão, Marco Antônio Barbosa de Freitas, afirmou que não foram encontrados quaisquer indícios de que Siqueira tivesse desrespeitado a lei. De acordo com o Ministério de Minas e Energia, o fornecimento de energia elétrica no Amapá foi reestabelecido em 100% nesta terça-feira. A pasta informou que o segundo transformador na subestação de Macapá foi energizado, o que era necessário para a normalização da situação. A medida só ia acontecer na quinta-feira, mas ontem, o diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica sinalizou que a operação poderia ser antecipada. O Ministério de Minas e Energia indicou que o equipamento será submetido a testes. O atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, autorizou a transição de governo para o democrata Joe Biden. A agência responsável por fazer essa mudança informou a Biden que ele pode começar a transição oficialmente. A administração informou ter verificado que Joe Biden é o presidente eleito, que foi aparentemente o vencedor das eleições norte-americanas. Trump disse que está orientando sua equipe a cooperar na transição, mas promete continuar lutando. A mudança permite que Biden coordene com as agências federais os planos para assumir no dia 20 de janeiro. O pai dos cantores Zezé de Camargo e Luciano Francisco Camargo morreu aos 83 anos, vítima de uma parada cardiorrespiratória. Ele chegou a ficar internado em um hospital em Goiânia. A informação foi repassada pela assessoria da dupla sertaneja na manhã de hoje. O idoso ficou conhecido quando o filme Dois Filhos de Francisco foi lançado em 2005. Além de Zezé e Luciano, São Francisco deixa outros seis filhos, a esposa Helena e dez netos. O sepultamento está marcado para acontecer às 17 horas. Essas foram as nossas principais notícias. Continue acessando o Pleno.News.